Por terem vindo, foi muito bom cantar pela primeira vez este disco. E o tema que fecha é um poema derruivoso, não, é uma composição derruivoso, para umas palavras lindíssimas, muito especiais, de Carlos T. Diz-me o rio que conheço, como não conheço a mim. Quanta mágoa vai correr, até o desamor ter fim. Fui a partir, num comboio de beiras, foi a procura de mundo, no carrocél das cidades, onde o viver é folgado. E dizem, não há solidão, pois é no meu descanso barro, não tanto é que se usar. Se eu fosse uma nuvem branca, E num ferrapo de gente, vendia-me a classeiro, dentro da tua corrente, E assim porreço a indústria, sem de mim querer saber, E como tudo é esse tremor, E como tudo é esse tremor, Amava-se a ir-me prender, Vem-me o rio que se afastar, Para chegar-nos a parte incerta, Espalha-se a partir, 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 O monte que tenho morada aberta Aplausos 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 Aplausos